Esse é o DJ Robão, tá lançando a nova moda Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banquela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banquela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banquela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banquela Então vai, ela fecha a boca, ele entra na janela Vou tacar o peru, nessa mulher banquela Eu não quero nem saber, vou tacar meu peru nessa puta Feia de cara, bonita de bunda, feia de cara e bonita de bunda Eu não quero nem saber, vou tacar peru, vou tacar na puta Feia de cara, bonita de bunda, feia de cara e bonita de bunda Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cucharra, sem caô, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Comer nação marolenta, com a tudo dentro Comer nação marolenta Ela gostou do meu sorriso, eu do sorriso dela Quando ela riu pra mim, ela tava banguela Caralho, o bagulho é doido, eu vou mandar pra ela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Então vai, fecha a porta, ele entra na janela Vou tacar o peru, nessa mulher banguela Eu não quero nem saber, vou tacar o peru, nessa puta Eu vou tacar o cucharra, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Esse anjo de roubão, tá lançando a nova moda Ele tá com a tudo dentro, você gosta muito Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica Eu só quero te obe falir quando eu terminei Eu nunca vou tacar o peru Eu já craquei, eu acho pra te mer announcement Lucro Cinco 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 Cinco